Há mil destinos Passando por mim No meu passado Memórias ruins Tudo faz sentido Solidão no fim E eu preciso dizer Não há o que comemorar A poeira baixou Sentimentos continuam No mesmo lugar Enquanto corremos Atrás do sol Afundando ele Ao meu redor Consciência sufocada No silêncio do concreto O ar de um dia E eu preciso dizer O que doeu no passado Já ficou enterrado Eu quero mais Eu quero mais Diversão Vem, vambora Nosso tempo é agora Chega de distração Vem, vambora Nosso tempo é agora Chega de solidão O que doeu no passado Já ficou enterrado Eu quero mais Eu quero mais Diversão O que doeu no passado O que doeu no passado O que doeu não tem O que doeu no passado Oh, 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 oh Amém